Na aula anterior eu te ensinei como não errar o ponto do arroz. E agora a gente vai para a parte 2, que é como não errar o ponto do feijão. O feijão, muita gente tem bastante dificuldade de fazer em casa. Então eu vou te ensinar truques muito fáceis para você acelerar esse processo e nunca mais errar o ponto do feijão. Eu já peguei aqui duas xícaras de feijão e eu deixei de molho de um dia para o outro ou 12 horas se você preferir. Você pode pôr na noite anterior antes de cozinhar. Isso faz com que o feijão fique menos indigesto e cause aquelas flatulências que normalmente a gente sabe que dá nas pessoas. E outra também é que hidratando esse feijão por 12 horas o tempo de cozimento dele é muito mais rápido. Isso faz com que depois você gaste menos gás aí na sua casa. Essa água aqui que o feijão ficou de molho, a gente não usa ela para o cozimento. A gente ou descarta ou se você preferir pode regar suas plantas com ela. Gente, agora que o feijão já está escorrido eu vou colocar aqui na nossa panela de pressão. Não tenha medo, é muito fácil e simples de usar ela, tá bom? Vou colocar aqui o nosso feijão. Vou colocar duas folhinhas de louro. E agora eu vou colocar uma água nova. Ah, quanto você coloca? Dois dedos acima do feijão. Aí o que a gente vai fazer? Vamos tampar essa panela levar no fogo quando ela pegar a pressão conta 10 minutos e desliga. Gente, 10 minutos se passaram espera sair toda a pressão da panela aí a gente vai abrir olha só o nosso feijão já está cozido nesse ponto aqui se você quiser pode porcionar em potes menores e congelar por até 60 dias no seu congelador mas se você for consumir agora você faz o refogado que eu vou ensinar a fazer aqui e vai dar um toque especial para o seu feijão. A gente vai pegar uma frigideira colocar um fio de azeite aqui bem generoso vamos refogar três dentinhos de alho nesse azeite e vamos deixar ele dourar bem esse cheiro não tem igual gente, quando o alho começar a dourar assim a gente vai pegar uma concha do feijão jogar aqui dá uma amassadinha nele com a própria espátula e aí a gente vai voltar isso daqui esse refogado para a panela de feijão a gente vai misturar deixa ele cozinhando mais um pouquinho para secar mais essa água e encorpar o feijão vamos ajustar o sal e a pimenta agora a gente vai adicionar uma colher de chá de cominho e cebolinha ou cheiro verde se você preferir e o nosso feijão está pronto se você quiser ele com mais caldo já pode servir assim e se você quiser com menos caldo é só deixar mais um tempinho no fogo para secar a água e assim você aprendeu a fazer um feijão super fácil usando a panela de pressão sem ficar com medo e que ele fica assim ó super cozido e bem gostoso para combinar com o seu arroz e na próxima aula eu vou ensinar a fazer uma polenta super cremosa que você não perde por esperar até lá e aí e aí